Olá, galácticos, toxitas, tochas, maçaricos, boca de vulcão, é os profetas que tinham esses nomes dentro da congregação. Boca de fogo, boca de maçarico, tochita, o galáctico, né? Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, paz de Deus, paz e graça. Boa semana pra todos nós, se Deus quiser. Hoje é dia do eclipse, hein, mundo? Ai, chegaram pra você aí um áudio aí, que nesse eclipse ia ficar sete dias no escuro, ia ter um apagão no mundial, ia ter um reset nas coisas. Mandaram pra mim, hoje é oito, né? Mandaram pra mim esses áudios, as pessoas desesperadas, gente. Tudo que é, manda mensagem áudio de carnaval, de que ela tem alguma coisa no carnaval, na copa. Aí mandou pra mim desesperada aqui, Júlio, você viu isso aqui? Falei, ô irmão, esse povo, esses pastores, esses profetas galácticos aí, fica fazendo esses áudios aí, o povo tudo acredita. Que ia ter um apagão de oito dias no mundo inteiro, ia ter um breakout, todo mundo sem internet, sem nada. Então ia ser um... É que nem aquele lá, mil chegarás, dois não, não chegarás, né? Mãos, eu vou trazer um áudio aqui, sobre aqui, pessoas, irmãos, brasileiros, que estão nos Estados Unidos, há mais de 24 anos, 30 anos. Muitas pessoas têm falado comigo. E eu tenho perguntado, eles, irmãos, eu quero saber realmente o que aconteceu nos Estados Unidos. Porque a gente recebe informações aqui, pessoas da CCB, e não é a verdade, né, irmão? Porque se a pessoa tá na verdade, se a pessoa estiver na verdade mesmo, ele não consegue nem ficar dentro da CCB. Quanto mais defender a CCB, né? A gente sabe que tem uns anciões aí que dão uma ligadinha pra alguns youtubers aí, faz isso, fala isso, nos ajuda aí. Temos aí uns... Ventrílico? Ventrílico é coloca a mão, né? Que fica... Tem uns aí que é manipulado. Então, a verdade, a gente nunca fica sabendo, né? O Braz coloca um... Fala uma história. O Carlos Marçola disse, num culto, né? Nós estamos vendo se eles vão ser perdoados. Aí depois ele falou assim, só são cinco pessoas. Mas não é só cinco, né? Tem esposa, filho, parente, neto, mãe. A família inteira da colegação, não é só cinco, né? Numa igreja que um ancião, ele atende ali por vinte e poucos anos, gente, ele é muito querido, né? Sempre vai ter aqueles contos, isso é normal. Toda igreja, sempre, todas as igrejas tem aquele que não vê a ordem. A hora do quem tá na frente ou sair, ou pecar, ou morrer, pra ele pegar o lugar. Isso aí tem todas... Toda a colegação cristã do Brasil tem isso aí, de olho na vaga, né? E se eu preciso ele entregar, fazer alguma coisa, ele faz, né? A gente viu o caso do Nicolau, né? Então aí eu perguntei pra várias pessoas nos Estados Unidos, realmente, o que aconteceu? O que a gente queria saber? Então eu consegui um áudio aqui, conversando com a irmã, e ela falou, eu não tenho medo mais não, pra mim não dá mais, a congregação já foi, não quero mais fazer parte disso, pra mim tudo mentira o que é pregado lá em cima, o que eles pregam eles não vivem, o que eles vivem eles não pregam. Então vamos colocar o áudio dela aqui, e vamos analisar o que essa irmã dos Estados Unidos nos mandou, e algumas pessoas que eu conversei também, nós vamos falar sobre isso aqui, ó. Deixa eu aumentar bem aqui o áudio. Hoje é dia de crimes. A paz de Deus com todos, eu vim aqui através desse áudio, esclarecer algumas coisas do que tá realmente acontecendo aqui na CCUS, na congregação que está aqui dos Estados Unidos. Eu já moro aqui há 24, quase 24 anos, a minha vida espiritual foi toda aqui, pois quando eu cheguei aqui somente eu tinha dois anos de batizada, que eu me batizei no Brasil, no Brás, e então com toda essa situação que aconteceu, de calúnias, batida aos irmãos, inclusive eu conheci esse irmão, um dos irmãos há 24 anos. Esses irmãos que ele tá falando, foi os cinco anciões que foram sentados nos Estados Unidos, que o Brás foi pra lá com uma comitiva enorme, né, para sentar, alugar um teatro, e ali tinha torcida ali, né, tinha duas torcidas, irmãos contra irmãos, né, metade do teatro a favor dos anciões, metade contra, e houve irmãos, e houve comemoração como se fosse um gol, é, eles saíram, isso é porque são irmãos, irmão, é aquilo que eu falo. Imagina se não fosse irmãos, isso é porque são irmãos, um ficou feliz com a queda do outro, foi de mais de 20 anos trabalhando de graça, né, como é que eu falo, começou a sua obra, e aí, teve comemoração, teve até a glória a Deus pela queda do seu irmão, ô meu Deus do céu, vamos ver aqui, né. Sei quem é essa pessoa, sei quem é essa pessoa, não tem nada que possa falar, ao contrário do que ele é, uma ótima pessoa, um excelente esposo, um excelente pai, um excelente avô, e, maior de tudo, um caro servo de Deus, dedicou toda a sua vida servindo a Deus. Vida inteira, CCB, né. E, infelizmente, por causa dos demônios, por causa dos, é, dos maus espíritos, né, que tomam a igreja, por inveja, por ciúmes, por hipocrisia, falsidade, falta de amor, falta de caridade, o poder subiu na cabeça, e eu quero deixar bem claro. Nossa, mas, irmão do céu, vou parar aqui, será que existe tudo isso dentro da igreja? Falsidade, engano, inveja, fofoqueiro, mentiroso, que querem o lugar do outro ministério, você conhece alguém assim, você conheceu, assim, alguém dentro da congregação, existe essas pessoas que falam mal dos outros, dentro da congregação, que desejam mal, que jogam praga, tem uma, apareceu uma irmã no TikTok lá agora, da CCB, 50 anos de idade, quando ela nasceu, quando ela nasceu, falou que a Fogo tem a igreja da cidade dela, a central, os cultos eram dentro da casa dela, quando ela nasceu, o culto era dentro da casa dela, depois se transformou, compara o terreno e se transformou, transformou numa central, né, ela tem quase 50 anos de idade, ela não partizou, ainda nasceu dentro dos cultos, não partizou ainda, mas ela defende a congregação, será que existe pessoas desse jeito aqui, irmão, tudo isso? Infelizmente, por causa dos demônios, por causa dos, é, dos mau espírito, né, que tomam a igreja, por inveja, é, por ciúmes, é, por hipocrisia, falsidade, falta de amor, falta de caridade, o poder subiu na cabeça, e eu quero deixar bem claro, através desse áudio, que a irmandade, aqui em Miami, em Pompano, e em outros lugares, tá todo mundo indignado, não tem ninguém feliz, quem passa essa notícia que tá todo mundo feliz aqui que é uma mentira, inclusive, esses irmãos, é, do ministério, nem eles próprios tão, é, conseguindo, aguentar a pressão, esse que ela tá falando aqui, esses do ministério, não tão aguentando segurar a pressão, são os irmãos que andavam junto com os anciões, comiam um junto, bebiam junto, andavam dentro da casa, e traíram, como traíram Jesus, na hora que precisou, foi aí, um deles que tramou tudo isso aí, oculto, e falou, passou pro Brás, porque parece que o Brás tava querendo, assim, como o irmão lá era muito antigo, segundo que eu fiquei sabendo informações, como o irmão lá era muito antigo, o Brás não tinha muito controle dos Estados Unidos, né, então nessa mudança, todos os babaladores, aí ia falar babá, você sabe, né, passaram agora, o Brás, controlar tudo, né, e poder sobre tudo. Aqui em Miami, em Pompano, em outros lugares, tá todo mundo indignado, não tem ninguém feliz, quem passa essa notícia que tá todo mundo feliz aqui, é uma mentira, inclusive esses irmãos, dos cooperadores, do ministério, nem eles próprios tão conseguindo aguentar a pressão da Irmandade em cima deles, pois a Irmandade tá atacando eles o tempo todo, eles tão se sentindo pressionados, inclusive eles estavam no grupo, pediu pra todos saindo do grupo, porque diz que não tava aguentando a pressão, que não sabia nem como fazer pra pregar a palavra, mas tudo isso... Então eles estavam num grupo, esses irmãos que traíram, né, estavam num grupo da Irmandade, né, e aí a Irmandade começou a pressionar eles, pô, como você fez isso, como vocês teve coragem de fazer isso, você comia na casa do cara, você vivia com o cara, o cara te ajudou em tudo, colocou você no ministério, te ajudou quando você chegou aqui, agora vocês foram lá e traíram, por que vocês fizeram isso? Aí começou a questionar eles, aí eles ficaram doidos, né? Agora eles tão pregando o culto lá, os traidores, na maior cara de pau, né, e diz que Deus revela a palavra pra esses homens, gente, Deus revela a palavra, então muitas pessoas de lá, gente, ó, vou falar centenas, quase milhares de pessoas, vão deixar de congregar, já falou que vão se juntar nas casas lá, parabéns, os Estados Unidos façam isso mesmo, anciões que perderam a liberdade de nascer receber, porque vocês não perderam o seu ministério, tudo aquilo que vocês fizeram, se dedicaram, vocês fizeram para Deus, continue sim, se junte nas casas, estude o evangelho, faça como vocês queriam fazer, porque que nem a irmã me falou assim, tem crianças que nasceram nos Estados Unidos, eles falam inglês desde pequeno, então muitas crianças que falam inglês, tem dificuldade no português, então tem que ter, é, a gente tem muitas coisinhas assim, sabe, é, mas vamos focar no, no, no principal aqui, ó, inclusive esses irmãos, é, do ministério, nem eles próprios estão, é, conseguindo aguentar a pressão da irmandade em cima deles, pois a irmandade está atacando eles o tempo todo, eles estão se sentindo pressionados, inclusive eles estavam no grupo, pediu pra todos saindo do grupo, porque diz que não estava aguentando a pressão, que não sabia nem como fazer pra pregar a palavra, mas tudo isso é a consciência deles, né, porque eles sabem que eles cometeram o pecado, eles sabem que eles fizeram mal, que eles pisaram no sangue não só de cinco irmãos, mas de, de uma irmandade, dos familiares dessas irmandades, quer dizer, eles estão aí como se nada, não aconteceu, não está preocupado com a alma de ninguém, sem saber eles que cada alma dessa, cada alma dessas, Deus vai pedir conta pra eles, porque as almas que eles jogaram no lixo e pisaram, Deus vai pedir conta, tá vendo, o que que eles fazem pro poder gente, o que que eles fazem por esse ministério irmãos, o que que eles fazem, são capazes de fazer por esse ministério irmãos, a vez joga amizade de vinte, trinta anos fora, o país está no poder, o país está no controle, passa a chegar ao braço como se o braço fosse Deus, o céu, Deus, o papa, eles fazem de tudo irmãos, passa por cima de qualquer um sem amor, sem nada, sabe gente, é triste, é triste, o homem chegar a essa situação, sabe, dentro de uma denominação irmãos, e dentro da colegação é o que mais tem irmãos, infelizmente então eles, e se eles não se arrependem do mal que eles causaram, eles já sabem que o céu está bem longe deles, porque Deus vai pedir conta, de todo o mal que eles causaram aqui no meio da irmandade por causa de poder, por causa de vaidade, só Deus sabe o que tem por detrás disso mas eu sei que coisa boa não tem, porque eles pisaram na palavra de Deus, eles pisaram em Cristo e eles estão vivendo a sua própria concupiscência e Deus vai pedir conta porque é injustamente, tiraram esses irmãos com falsidade, com calúnia, com difamação e esses irmãos estão aí, tem a coragem, tem a cara de pau de levantar em frente de um púlpito em frente de uma irmandade e dizer que Deus está falando na boca deles isso aí é uma mentira, Deus não opera em falsidade, Deus é amor, Deus é paz eles têm coragem de subir em um púlpito e dizer, Deus está me revelando a palavra eles têm, irmãos, eles têm coragem de levantar diante de um púlpito, de uma igreja lotada e dizer, Deus confirmou meu filho, Deus confirmou meu neto, Deus confirmou meu gênero Deus, pelo amor de Deus, esses homens não temem a Deus, ai daquele, fala os nomes de Deus eles mentem, ai daquele que disser, eis que Deus está falando e não for Deus que estiver falando mas eles têm coragem, eles vêm em mãos, eles vêm, eles vêm, eles vêm e fala Deus nos mostrou os novos tópicos, eles falam, Deus nos revelou, mentira que Deus bipolar que é esse da CCB, que por anos e anos muda suas leis, suas doutrinas são tópicos, vocês deveriam ter vergonha, anciões, de se achar um homem de Deus vocês deveriam ter vergonha de estar na frente do povo, vocês deveriam ter vergonha pelo seu passado, por tudo que vocês fizeram ao longo da história dentro da CCB quantas vidas, famílias destruídas, por essas doutrinas que hoje vocês cinicamente liberam, hoje vocês estão aí pregando na internet vocês tiraram liberdade de pessoas da internet, hoje vocês estão dentro da igreja tocando Inavus, vocês não tem vergonha na cara, pelo amor de Deus hoje vocês estão tocando Inavus dentro da igreja, vocês perseguiram as pessoas que tocavam Inavus, ô cooperador, ancião, que você odiava Inavus que continua aí no ministério você não dizia, você não falou pra mim você não dizia na sua cidade, no seu estado, que era do inimigo já tinha 480 hino, que essas músicas de Inavus não podia ser tocada dentro da igreja porque não sabia quem era o compositor, se ele já tinha pecado agora está tocando dentro da igreja, ô hipócrita, e você está calado por que você perseguiu os moços, as moças que tocavam violão os irmãos que tocavam violão, que faziam Inavus vocês perseguiram e agora vocês estão tocando dentro da igreja e tiraram a liberdade do Maurício de Anadias que ele era do ministério, porque ele tocava violão fazia Inavus espirituais e agora vocês estão tocando dentro da igreja quantas pessoas, vocês destruíram vida com falsa doutrina, e vocês dizendo que Deus revelou as doutrinas que Deus revelou os tópicos vocês não tem vergonha na cara não? não vocês vão pagar, vocês vão pagar caro esses anciões, todos esses anciões aí que são de idade, que estão aí no Brasil vocês vão pagar caro, vocês pensam que de Deus vocês vão escapar? vocês pensam que da mão de Deus vocês vão escapar tudo o que vocês fizeram? e agora vocês mudam na cara vocês diziam que Deus enviou esse estópico pra vocês e hoje vocês, esse estópico é tudo mentira é tudo mentira vocês mentem, vocês mentem na cara dura faz o nome de Deus, que Deus mostrou seu primo seu parente, seu cunhado, seu gêmeo o empresário pro ministério e tá aí agora, esse cheio de parente do ministério homens que nem a bíblia conhece nunca levou uma cesta básica nunca visitou um enfermo nunca anunciou o evangelho nunca levou ninguém no batismo nunca expulsou um demônio não tem nada pra contar não tem uma obra não tem um milagre pra contar não fez nada não conhece nada de bíblia de evangelho, de nada tá tudo aí no ministério olha como que tá a beleza que tá aí aí tem que ficar inventando obras mentirosas tem que ficar contando obras de 1960 porque não tem cadê o Brásio pra contar a obra? cadê os anciões? cadê as obras dos anciões? três anos de culto online não tem uma obra? ah, falou em línguas falou em línguas tem gente que tá falando falar que nem o meu amigo foi na oração o rapaz tava falando thunder 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 o irmão fala assim daqui a pouco ele vai falar thunder cat soul na oração porque é thunder ô povinho gente ô povinho que sem amor, né vamos terminar aqui tá acabando já falta menos de um minuto quer dizer ele não teve compaixão nem escutou os irmãos simplesmente condenaram pisaram sujaram suas imagens então aí como se nada aconteceu como se tudo estivesse bem mas se prepara porque Deus está vendo tudo e o mal que vocês causaram pra esses cinco irmãos pros familiares e pra imandade vocês todos incluindo o Braz os daqui ministério daqui de qualquer outro estado e os que estão apoiando a mentira e a safadeza também Deus vai pedir conta essa é minha indignação e eu peço a Deus e entrego todos vocês nas mãos de Deus Deus abençoe a todos que estão apoiando a mentira e a safadeza tem muitas pessoas que sabem da verdade mas tem interesses particulares próprios sempre é assim a verdade nunca é Cristo a verdade nunca nunca ama o seu irmão ele ama o seu irmão até ele ir pro ministério a partir do momento que ele é ministério muitos de dentro da própria igreja ficam contra ele vai na casa dele come com ele bebe com ele aproveita das festas de tudo mas não vê a hora dele sair pra ficar com o lugar todos que apoiam a safadeza as coisas erradas na justiça vai pagar caro não foram só cinco irmãos não que vocês tiraram não você pode dizer quase milhares de pessoas vão sair da connegação e vai de mal a pior gente porque onde o homem opera Deus não coloca a sua mão Deus não compactua com a injustiça irmãos só que as pessoas sempre ficam do lado daquele que tem dinheiro sempre fica do lado daquele que tem poder mas Deus não fica não Deus você não engana eu não engano tá bom então fica aí pra você ver que Deus abençoe os irmãos dos Estados Unidos que vocês possam se juntar nas casas aí e ter liberdade pra vocês estudar a Bíblia buscar Deus orar jejuar evangelizar porque gente como Deus habitar numa coisa dessa gente uma justiça dessa num lugar desse onde impera a justiça falsidade um engano um contra o outro dificilmente você encontra uma igreja onde o próprio ministério e a irmandade é unida é um contra o outro é rachada no meio é dividida no meio é entre organista entre música entre carregado cooperador de jovens cooperador de adultos é um contra o outro gente na minha comuns era uma abrigaiada lá até hoje tá aí eu pergunto como que as pessoas tomam santa ceia dentro da igreja uma sem falar com a outra isso eu vejo Brasil inteiro briga famílias dentro da igreja um sem falar com o outro um falando mal do outro e eles sentam na mesa tomando santa ceia e às vezes vai congregar ali outro vai congregar lá pra buscar a palavra um contra o outro pra que Deus cobre e faça justiça um contra o outro é uma irmandade só Deus mas comente aí deixe seu like se inscreva no canal fiz o vídeo do Castrolita de manhã cadê vocês? se nem assistiram o vídeo do Castrolita de manhã oito minutos só muito legal assista lá o vídeo do Castrolita deixe seu like se inscreva no canal e vamos tô vendo aí se vai ter live à noite qualquer coisa eu anuncio pra vocês tá bom? um grande abraço fique com Deus até o próximo vídeo ouro venceu o amor o próximo vídeo do Castrolita de manhã